Policiais da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto, estão à procura do autor dos disparos de arma de fogo contra um casal neste fim de semana na cidade. O criminoso ainda não foi identificado. Samuel Bastos Santos, de 36 anos, e a mulher dele, Ana Paula de Oliveira, de 33, foram atingidos por disparos de arma de fogo neste ponto de apoio desativado de Rio Preto. O casal, segundo a polícia, morava aqui. Ele morreu na hora. Ela foi levada em estado grave para o hospital de base da cidade. A DIG, Delegacia de Investigações Gerais, está à frente do caso e tenta identificar o autor do crime. A principal suspeita é de que a motivação tenha sido um acerto de contas por causa de uma dívida de drogas.